Fala pessoal, bem-vindo ao canal Carvalho Relógios, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês as configurações e ajustes do relógio Ismael modelo 8053, que é esse modelinho aqui ó, então se você comprou esse relógio e não sabe como arrumar a hora, como mexer no alarme, no cronômetro, eu vou estar ensinando essas funções nesse vídeo pra vocês, aqui ó, Ismael modelo 8053, beleza? Então é assim, olhando o relógio de frente, você vê que tem os quatro botões, aqui em cima é só a luz, nós vamos utilizar o botão modo, botão start e botão reset, assim como na maioria de relógio que eu trago no canal, né, esse modelo também utiliza esses três botões, então aqui no botão modo é onde você vai passar pelas funções do relógio, aqui a primeira aqui ó, é o alarme, a segunda, ou melhor, desculpa, deixa eu voltar aqui, eu sempre confundo aqui, a primeira é o cronômetro, a segunda opção é o alarme e a terceira opção é a hora, tá vendo aqui ó, você vê que eu apertei três vezes aqui, tá piscando aqui o segundo, então cada vez que eu apertar o reset, ele vai piscar um outro número e cada vez que eu apertar o start, ele vai ajustar aquele número que tá piscando, por exemplo ali ó, tá no segundo, se eu apertar o start, ele vai zerar, tá lá, tá vendo? Ele zera o segundo ó, se eu apertar o reset, ele começou agora a piscar aqui a hora, tá vendo? Você vê que tá um P aqui, 8pm, né, 8 pós meio-dia, então com 8 da noite, né, eu quero mudar pra 24 horas, eu vou no start, vou pra frente até chegar meia-noite, aí apareceu uma letra H aqui ó, então agora ele tá como 24 horas, tá vendo? Tanto que se eu deixar pós meio-dia aqui ó, vai ficar 13, 14, ó, tá vendo ó, agora apertei de novo o reset, foi agora aqui no minuto, mesma coisa, vem no start, muda o minuto, apertei de novo o reset, vem aqui ó, o mês, o 5 ali, ah, tô na dúvida, vai até o final, seria até o 12 começar de novo? É porque realmente é o mês, olha só, às vezes você fica na dúvida, os dois estão abaixo de 12, né, daí você não sabe, que nem aqui um tá com 17, eu já sei que é o dia do mês aqui dali, então aqui ó, é o mês, apertei de novo aqui, aqui ó, é o dia do mês, tá vendo? Apertei mais uma vez o reset, veio aqui em cima ó, dia da semana, ali tá as iniciais em inglês, as duas primeiras letras do dia da semana, tá vendo ali ó, muda aqui também, tá? Apertou mais uma vez, voltou pro segundo, então finalizou a parte da hora, aperta o modo aqui, beleza, aqui eu deixei puxada a coroa pra não atrapalhar mexer aqui na hora, mas aqui é onde você ajusta o ponteiro ó, tá vendo? Você puxa com a unha aqui, ajusta, depois que você ajustar e estiver certinho, você aperta, ó, apertou, quando você vê que apertou e tá rodando esse botão de segundo aqui, é porque tá bem preso aqui, tá funcionando direitinho, beleza? Agora você vem aqui no modo, aperta uma vez, ó, veio pro cronômetro, tá vendo aqui ó, você começa aqui no start, ó, o cronômetro, pausa aqui no start e zera no reset, apertar aqui, voltou pra hora, aperta aqui duas vezes agora, ó, uma, duas, veio pro alarme, alarme, deixa eu ver se você consegue ver aqui embaixo, se eu apertar aqui direto no reset, aqui ó, você vê que ele ativou o alarme, ó, ativou o alarme, tá piscando aqui o número 1 do alarme, ah, eu quero um alarme, vou dar um exemplo aqui pra 5 e 10, apertou 5, vem aqui no reset, aperta, ó, 5 e 10, aperta o reset de novo, ele parou de piscar, tá ativado, tá acesa a luzinha aqui, ó, mesmo se você voltar aqui na hora, você vê que tá acesa aqui, tá ativado o alarme aqui, ó, também aqui embaixo, ó, tá ativado o alarme, como é que eu desativo ele? Aperta o modo duas vezes, uma, duas, vem aqui no alarme, você não vai apertar agora o reset, tá, senão vai começar a piscar de novo, você vai apertar aqui o start, o start você ativa, ou desativa o alarme e o beep, então aqui, ó, vou apertar o start, você vê que desativou o alarme, ativou o sig, que é o beep de hora e hora, apertei de novo, ativou os dois, alarme e sig, apertei de novo, desativou, tá vendo? Então aqui no start você vai desativar, e aqui no reset vai fazer piscar pra você ativar e configurar a hora do alarme, beleza? Feito isso, aperta o modo, voltou pra hora, finalizou. Aqui como eu falei, é só a luz, né? Então essas foram as configurações desse modelinho do Ismael, né? Ismael 8053. Se você tem desse modelo, comprou, não sabia como mexer, esse vídeo vai te ajudar a mexer em todas as configurações desse modelinho de relógio, beleza? Um grande abraço, qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, até o próximo vídeo, valeu!